A livezinha rendeu hoje 5 horas de live Tá, mas como que eu sei se tem munição? Na real não dá pra subir né? Deixa eu ver Esse aqui eu posso levar, um pedaço de pau não se colocar na caixa de armazenamento Não, pera Tá, eu posso fazer tocha com isso aqui na real Ó, tem uma bala A gente precisa Da, disso aqui ó, da missão, da prisão quer dizer A gente precisa do, como é que carrega a lanterna? Nossa, essa motocerva ali dentro A gente precisa ligar o gerador Pra cá, vamos, esse aqui ó Ó, foi rato, valeu mano O rato, brigadão mano, porra velho, esquenta a cabeça não Vou acabar mandando uma foto da bunda pra tu também velho Tu já sabia né, vocês me arrebentam Olha os bilhetes, meu querido, tamo junto Apagou a ração do gato, já era Tá quase cool hein Aí, só boa, só brilhou algum? Nossa, usei tudo também hein Vai mano Só pra ganhar moeda Cafézinho? Ah, pode crer mano É rato Aí você me arrebenta, viado Aí você me arrebenta, viado Agora não posso perder tempo né Aí você me arrebenta, viado Aí você me arrebenta, viado É pra cá mesmo? Nem sei Nossa, olha esse load, meu Deus Trava tudo, tá ligado? Parece que... Não, entre ratos? Não, entre ratos? Esse sub-mapo foi ensinado a mão para os ratos Aperte um botão pra continuar Tá, depois eu vejo isso Redubina Que susto mano Que susto mano Tá, aqui é só isso né? Não, tem mais coisa aqui ó Boa Ué? Peguei não? Ah, peguei por de Deus Caralho, tamanho do rato mano Ai, 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 ai Ai Tá, ele não tá vindo não né Ele nem sabe onde eu tô né Tranquilo né Não tem como ver né Seu primo Seu primo Pega seu primo mesmo né Tá Tá, tamo, tamo, tamo tranquilo Tamo tranquilo Tamo tranquilo A gente vai voltar lá Vamos... Jogar na moralzinha Rato gordo né mano Não, não é aqui não velho Porra, eu esqueci Onde é que eu tenho que ir velho Prisão não é aqui velho Então... Tchau 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 Obrigado. E depois esconde ele. Vou conectar. Vou conectar. Vou conectar. Vou conectar. Vou conectar. A enfermaria? Não, pô, já passei aqui, ué. Boa, rato, boa. Boa, rato. Boa, rato. Boa, rato. Boa, vou pegar o pé daqui, tá ligado? Ah, eu tranquei, mano. Gastei meus cafezinhos. Boa, rato, pode fazer a boa, mano. É exclamação, né? Não, não, sorry. Aí, ó. Pode fazer a boa. Usa com moderação, tá? Sala de comunicação? Pra cá é o quê? Aqui é a prisão? É, mano. Aqui é a prisão. Eu acho. Eu preciso de um tijolo. Calma, eu não tô com medo mais. Agora eu não tô com medo. Vou pegar esse tijolo pra quebrar a porta. É duas tijoladas, então eu vou bater aqui e correr. Meu pai do céu, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Ah, eu só tenho uma bala. Eu tenho uma bala. Agora eu vou correr, agora eu vou correr. Tá, acho que agora ele enfiou no buraco, ele não volta mais. Mano, que nervoso. Porra, sério, mano? Não chegou? Porra, o Luigi tá com esse mesmo problema, cara. Eu mandei uns 5 mil pro Luigi. Ele falou que não tinha chegado. Eu mandei mais 5 mil. Só que pra mim ele tá com uns 7 mil cacetado. Legal? Igual pra mim. Pra mim você tá com... Cadê? 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 6.860 pontos. Entendeu? Às vezes... Tenta dar um refresh na página aí. Mano, olha que malandragem. Tá vendo o nevoeiro ali, ó? Essa fumacinha saindo. Esse aqui é ele que tá no buraco, mano. Ele tá aqui, ó. Ele não vai sair do ali, tá ligado? Ele não vai sair do ali, tá ligado? Não. Ele não vai sair do ali. E aí, trouxa. E aí, vem mesmo, muito difícil, vem mesmo. Ai, não, não, não. E aí, tá ali? Olha o bicho como é feio, mano. Que bicho mais feio, tá ligado? Não. 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 E eu vou no escuro Não vou sem luz não, velho Onde é que ele me agarrou? Ele tava aqui, né, mano É aqui que a prisão é, né É aqui mesmo Olha esse load, mano Meu Deus Então a minha bala tá aqui ainda, hein Não, não, não Lassen Sie es zu Eu posso esconder Eu posso esconder Eu posso esconder Eu posso esconder Ali onde que ele tá, ó Mano, dessa vez eu não consegui fazer nada, viu Dessa vez eu não consegui fazer nada, mano Olha o efeito sonoro dessa porra, mano Eu não tô ouvindo nada, viado Dessa vez eu não sei e me comer e qual que foi mano eu só vi a mãozinha dele e esses cara aí mano é tem um prisioneiro ali tá ligado o cara tá tá só espero o bicho já tá só esperando guardando ele para mais tarde tá ligado foi de f mano foi de f puta que pariu tá mas agora a gente já sabe que é a luz acesa você conhece o jogo rato você já zerou você já sabe da história como funciona então mano isso aqui é um bunker tá ligado a saída é aqui ó esse bunker foi criado na segunda guerra mundial primeira guerra não sei ou alguma guerra aí não sei se eu tô falando bosta aí o que eu preciso fazer é pegar uns itens tá ligado que é o dinamite colocar uma dinamite aqui tá ligado para explodir isso aqui para mim poder fugir entendeu aí eu preciso da dinamite aí o fiozinho já tá aqui ó e eu preciso da alavanca tá ligado aquela que eu preciso da alavanca tá aqui ó e não deixar o bicho pegar tá ligado só isso mano tudo aqui faz barulho tá ligado tudo não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um pedinho, um pedinho, um pedinho, um pedinho foi de leve Um pedinho, um pedinho é leve O problema é que ele é alto, tá ligado? Não posso correr, calma Pra que eu tô correndo? Não precisa Vou pegar o tijolo, quebrar aqui Anotar o mapa E salvar O que é isso? 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 um sonho, só. O managas está lindo. Isso aqui é só resgatar os pontinhos, né? Tá, relaxa. O bicho não tá aqui. Que susto, rato. Qual foi, mano? Rato Underline Fodastico acabou de mandar um cheer de um beat. Olha pelos beats, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, tudo que eu precisava. Vamos lá. Vamos lá. Porque essa granada eu posso explodir as duas, não é isso? Vamos lá. 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 Rato Underline Fodastipo acabou de mandar um tia de um bicho, um tia de um bicho. Não dá. Apenas. Nossas barrilha do que tu faz. Se você der embora. Olha pelos bichos, Rato. Rato Deixe-me. Rato Me... Rato! Rato Deixe-me também! Esquiclica. Está vazia. Ele troca a esterna. Beleza. Ele troca a esterna. Eu posso ouvir Por que gasolina? Por que? Por que? Clique-nos de novo Não está! Clique-nos de novo Não! Não! Lassen-se-nos de novo Mano, preciso dar um jeito de entrar aqui Gente mente Que isso ratão? Ô rato, sério mesmo cara? Os pontos não tá indo pra tu mano? Os pontos não caiu pra tu mesmo? Sério? Deixa eu fazer de novo o bagulho Vou mandar 100 Não, mas porra Eu fiz errado também Exclamação Ah, olha pra mim quantos pontos você tem Não tá indo Pra mim você tem 12 mil E 40 agora pontos Tentou entrar e sair de novo? Às vezes dá mano Que doideira velho Pior que tipo assim O Luigi também reclamou disso, tá ligado? Falou que ele não tava indo Eu vou arrumar isso aí velho Vou arrumar isso aí pra vocês, tá ligado? Mano, que se foda Mano, que se foda Tem um tijolinho? Tem Mas esse aqui eu não vou usar mesmo então Olha lá, olha lá onde que ele tá lá Ó, viu? Viu a mãozinha dele? Rato Underline Fodastico acabou de mandar um tia de um beat Ratão, ratão Quanto que vale o beat? Mano, eu não sei viado Boa pergunta Não sei se 10 beat é um real, tá ligado? Eu vou ter que caminhar pra cá Até ele fazer barulho passando pra cá pra me voltar Ó Ó, aqui ó Pronto aí Foi pra lá ó Pronto aí Pronto aí Pronto aí Bentar Mentir que ele voltou pra cá Mentira que ele voltou pra cá Hoje eu tô sangrando velho Vamos lá. Mano, essas correntes entregam muito, viu? Agora vamos ver o que tem naquela portinha lá que a gente quebrou, tá ligado? Não, não é só isso? Tá, agora... O rato... Valeu, ratão! Tá usando os beats como jumpscare, tá ligado? Só 87? Peraí... Só um segundo... Tá, voltamos... Mano, vou ter que ir lá... Vou ter que salvar... Você é casado? Sou, mano... Sou casado... Casado... Seis, cinco anos, eu acho... Cinco, seis anos... Felizmente, vou ter que encerrar, mano... Nem rendeu, né? Por cinco horas e meia? Só boa... Valeu, ratão... Rato Underline, foda-as tipo, acabou de mandar um cheer de um beat... Só boa, mano... Só boa, mano... Olha esse jogo, mano... Que isso...